Olá, eu sou a Laura Miranda Silva, sou pesquisadora trans afro-merindígena, graduando em serviço social e doutoranda em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou membra do Centro de Referência à História LGBTQIA+, do Rio Grande do Sul, CLOSE, e também da Rede LGBT de Memória e Museologia Social. Atualmente, eu estou vivendo em Porto Alegre. A pergunta que me motivou para a construção do capítulo do livro foi como os movimentos LGBT+, e de mulheres, vêm atuando na luta contra as opressões interseccionadas e as desigualdades sociais em Rondônia. Então, primeiramente foi por perceber que eles têm um inimigo em comum e que se apoiam mutuamente contra o sistema de dominação que discrimina, exclui e oprime. Esses dois segmentos vêm atuando desde a década de 1980, a partir de manifestações nos espaços públicos, contra as opressões históricas e diversas formas de violências que corroboram para as desigualdades sociais no Estado. Este capítulo tem por objetivo contribuir para o debate historiográfico em torno das relações de gênero e diversidade sexual na história, pensando em uma história oral e história pública construtiva e sensível. Super recomendo a leitura deste capítulo e dos demais textos que compõem o livro História Pública em Movimento, que está babadeiro. Tradução por Clé德 Mariana Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri